Eu quero, inclusive, aproveitar para agradecer a presença dos associados que vieram para fazer esse pleito tranquilo, transparente. Eu quero dizer que a associação começou há seis anos com 21 associados e era exatamente a diretoria no momento que ela foi criada. E hoje nós estamos deixando essa instituição com 185 associados. Isso é uma prova da atenção que o cronista teve com a entidade. E tenho certeza absoluta que agradecendo ao cronista, eu estou agradecendo também em nome do Ronaldo da Paz pela continuidade desse trabalho à frente da ASEA, uma entidade jovem, mas que está preocupada com o crescimento do cronista esportivo. Bom, eu quero agradecer aqui ao companheiro Jorge Moraes, essa pessoa que nos deu a oportunidade e nos deu a confiança. Quando nós viajávamos ao Rio de Janeiro, surgiu a ASEA, lá no Rio. Agora precisava de uma liderança, uma liderança de nome, uma liderança de respeito dentro da cônica esportiva de Alacruz. E esse nome foi Jorge Moraes. Então, Moraes depositou a confiança na minha pessoa e nas demais que vieram com o Moraes. Como sempre ele disse, começou com 21, depois arrumamos mais três para formar uma diretoria. E nessa diretoria surgiu a ASEA, o Moraes liderando, durante dois mandatos. E eu digo que só foi conquista e aprendiz para a minha pessoa. Então, hoje, o Moraes passa a ASEA para a minha pessoa, conseguiu reunir 185 associados e fez com que fosse chapa única. Não por imposição dele, pela liderança dele e pelo trabalho que ele fez durante o seu mandato na ASEA. E desta vez, o Moraes me convidando, eu não poderia ser diferente, aceitar o convite dele para dar seguimento a esse trabalho que o Moraes, o nosso presidente, fez durante esses seis anos na ASEA. E agora, Moraes, eu tenho que honrar esse compromisso de tocar o barco para cima. Como você sempre disse, tem que ser para cima. Nunca de lado, nem nunca de baixo. Para cima. Porque esse é o tema da ASEA. A ASEA para todos. Obrigado, Moraes. E fico na certeza, não só você, como o demais clonista, que eu irei me esforçar para fazer, no mínimo, o mínimo que você fez pela ASEA. Inicialmente, eu tenho que agradecer a você por ter feito a ideia de o 20 de janeiro trazer a ASEA para cá. E, em segundo lugar, você que abrir mão de ser um candidato natural quando ela foi instituída, porque você trouxe a entidade. E você abriu mão disso. Me convidando para ser o primeiro presidente, é que o primeiro presidente, o primeiro mandato, o segundo mandato, e a gente agradece a você. Primeiro, pela ideia de ir buscar uma entidade, uma outra entidade local, dentro de uma coisa que a gente já entende como uma entidade nacional. E, segundo, porque não fez questão que muita gente teria vaidade. e eu não sei se o cara que criou essa possibilidade não quisesse ser o primeiro presidente. E você não quis. Você me apoiou, foi o vice-presidente em dois mandatos. No anterior, já tinha oferecido a você, e você teve a ideia de dizer, não, você no primeiro mandato, você foi indicado, não foi votado. Agora você vai ser votado. É o seu mandato. E a partir do próximo, então, eu serei candidato hoje. Fui candidato, foi eleito, e parabéns pela produção, mas eu havia feito a entidade. Bom, esse foi o nosso presidente, Jorge Moraes, e agora é assumir essa responsabilidade. Tudo isso que o Moraes falou, gente, é a pura verdade. Eu não tive vaidade. Agora eu sou muito grato, porque o Moraes não queria assumir nada, já que ele tinha sido presidente da nossa Coimã, da CDA, a entidade famosa, de 74 anos. E ele disse, Romaldão, não quero do Moraes me ajude, vamos criar essa nova associação. E depois de muita peleja, mas também tem que ter confiança. Eu tive a confiança dele, e ele assim assumiu, liderou, e vai continuar liderando. Até hoje, a clônica esportiva, porque é um referencial, não só para mim, mas para os demais, que milita na clônica esportiva de Alameda. Moraes, muito obrigado. E para fechar esse vídeo, de presidente para presidente.